Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar E eu quero ouvir quem esqueceu Quando se esquece e rasga Não se avisa a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Canta assim Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Diz pra mim Se por amor já veio a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo? Alô, Alô, Alô! Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim, não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor que destrói Causa insegurança demais Pra você superar Tem que ter uma chance em se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Alô, meu xerife! Alô, coronel! Tamo junto, hein! Uhul! Canta forte! Amor sincero eu tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que ter uma chance em se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa, deixa eu te amar Vai tocar em todos os churrascos Nos porta-malas de carro Cleiton Romário, ao vivo Rebeta, vai! Gosto quando sua mão Eu me fazia no meu corpo Atrevida Minha sanha, minha tissa, minha aia Prefeitura Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha poupilão Minha poupilão dilata No segundo ela relata Que o meu amor no seu Só vocês, só vocês Vai, vai, vai Só sei que você Alô, Cleiton Buss Eu me fazia Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para adoçar Um produto especial Só sei que você Tá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem Que apaga qualquer Fala Por favor